Mas por mim, não for de bis, por de bis, por de bis, por de bis, por de bis, mas por mim Massacre o teu barulho, ei Então bom dia seu dodô, eu sei que de busca eu só não tenho nada Mas me deu uma inspiração aí pra poder prosseguir Tô precisando de uma vaca, de um psiquiatra Preciso de uma vaca pra cortar meu busto aqui Conta assim, confesso que, disposição pra mim não consegui Confesso que, vim falar o que vivi Daquilo que conferiu, daquilo que eu vi Eu não vendo, não me vivi Fiquei no meu princípio, viu, mas não confesso que eu Depende quando eu tive, eu sou doente que minha vida Pro que eu amo, eu recebi muito amor Perguntei pro senhor, que barra de vida é essa que eu estou escondando os sentimentos Sem saber o que fazer na batida, as cimas que foram perdidas Enquanto a madrugada em cara, ainda vou ter que viver Faço que nessa terra madrida, perguntei o sentido da vida Depende da fusão que te cuidar, daqueles que eu tenho que ser Eu estava mandando aqui algumas ideias To fight you Sobre a realidade que é Descarga o que faz Então roda na bola do outro que mata Mas pensa comigo, pensa na lata Cata outra média e do dia me ataca Vá, vem com o que me disse mais Meu pai, eu sei que as máscaras mais delas São as máscaras que traem a mesma máscara E fez seus fundos comigo, afirma a coerência Lá longe, daqui longe de mim se entrega de ti Às vezes eu me deparo com a energia do chacra Ó, você que segurou na polícia Descantou esse carro, é difícil lembrar Mas, você que só falha na computa Vai ser cobrada só a filha de uma bomba Ó, olha só, olha só Camarada, bota o gole da malvada Não vai ver se eu não for o DQ Estava fazendo bons raps Minha velha e feliz vai pro sol e tenta curtir no impact É, eu sou soleno, se é, todo mundo vai passar Mas tem que ficar a nossa mensagem, nossa mensagem 100% não inventa, 100% não inventa Tanta graça alimenta Ah, não tô aqui pra comparar Eu vou ter culpa a consequência Faço não, 100% não inventa Tanta graça alimenta Ah, não tô aqui pra comparar Eu vou ter culpa a consequência Desculpa, só não me sinta a dor Porque eu sinto dó Ligo os carros Te confesso que me sinto sozinho Consciência me puxar Vem de lá em cá Não tem prégua Falta pressa nesse dominó Escuta o game crítico Vocês sabem que estive por um fio Pois talvez sente pena É nadado Mas que o menino São Paulo, Brasil É fácil